Sabemos que um microempreendedor individual tem que fazer a declaração de faturamento bruto anual da empresa. Agora, e a declaração de imposto de renda pessoal física? Vamos fazer esse cálculo? Primeiro, você vai pegar o valor do faturamento bruto do ano passado, aquele que você informou na declaração do MEI, e vai subtrair os seguintes percentuais. 32% para você que atua com serviços, 8% se você é empresa, comerciais ou industriais, 8% para transporte de carga e MEI caminhoneiro, e 16% para empresas de transporte de passageiros. Ou seja, dependendo da sua atividade, você vai subtrair o valor do faturamento bruto e o percentual correspondente, ok? Bom, depois desse primeiro cálculo, aí você vai também subtrair do valor restante todas as despesas da sua empresa. Isso mesmo, não são as suas despesas pessoais, mas da empresa, ok? Então eu vou dar um exemplo para vocês. O aluguel de uma sala comercial que você tenha, ou se você tiver um funcionário, o salário dele, tudo isso você vai subtrair desse valor. Depois que você subtrair essas despesas todas, aí se o valor que sobrar for maior de que R$ 30.639,90, aí você é obrigado a fazer também a declaração de pós-gerenda pessoa física. Mas agora, se o valor que você subtraiu for abaixo de R$ 30.639,90, aí você não é obrigado a fazer a declaração de pós-gerenda pessoa física. Ah, e lembrando, tá? O prazo final para fazer as declarações tanto do MEI como a declaração de pós-gerenda pessoa física encerra no dia 31 de maio, tá? Não vai esquecer, hein? E se ficou alguma dúvida sobre o cálculo, o Sebrae São Paulo preparou ainda uma calculadora online e gratuita para ajudar. Acesse o link aqui e não deixa de procurar o Sebrae mais próximo de você. Se inscreva no canal e ative o sininho.